ARENA BRASIL Levando o nosso estado, né? Trazendo a medalha de ouro pra nós e levando o nosso estado ao orgulho na terra do tio Sam. Como é que foi essa história, Pamela? É isso mesmo. Olívio Ribeiro Galinho, que é um nome que, pra quem acompanha a arte suave, né? Que é como conhecida o jiu-jitsu. Suave? Arte suave. É como a gente chama o jiu-jitsu. Atenção, aula do dia, hein? Atenção, atenção. Mas, enfim, o Olívio, que é uma referência dentro da modalidade, ele surgiu dentro do projeto social Quartel General da Luta, que é um projeto que já tem mais de 10 anos, que tem muitos núcleos aqui em Teresina e em alguns estados e alguns municípios do interior. E ele é o principal nome. Um dos principais caminhos pra esses atletas que querem chegar ao alto rendimento dentro do jiu-jitsu é ir embora, sair do Brasil e ir pros Estados Unidos. O Olívio acabou fazendo esse caminho tem algum tempo e as coisas estão dando muito certo por lá, né? Aqui no Brasil era muito difícil, as dificuldades financeiras, a questão de passagem, hospedagem, às vezes pra você fazer uma competição muito simples, sendo que as grandes competições estão acontecendo fora do país. Então nem no Brasil ele está mais? Não está mais. Ele já tem algum tempo que está morando na Califórnia. Califórnia, se não me engano, está com quase dois anos, né? Entre idas e vindas, porque ele ficou tentando migrar, né? Fazer, morar lá nos Estados Unidos há algum tempo, ficou indo e voltando e agora ele realmente está morando por lá. Inclusive falou sobre isso, sobre a diferença de poder realmente ser um atleta de alto rendimento, porque aqui no Brasil ele tinha que se dividir entre muitas coisas, ser personal, dar aulas e os próprios treinos, né? A dedicação do Livio é gigante, é um dos atletas que eu tive a oportunidade de acompanhar há muito tempo, já faz muito tempo que eu acompanho a carreira dele e hoje em dia ele é um cara que está abrindo portas para outros piauienses lá nos Estados Unidos, né? Tem outros atletas do Projeto Social QG da Luta, que assim como o Livio estão tendo a oportunidade de ir para os Estados Unidos e mostrar o quanto são bons no que fazem, né? Que é o caso, o Livio aí ele conseguiu uma quantidade gigantesca de medalhas nesse último mês, pensando nesse pano americano, né? Ele fez uma quantidade, um cronograma muito específico, foram três competições, quatro competições, mesmo só no mês de julho, subiu ao pódio em todas elas, são as competições open, que a gente chama dentro do Jiu-Jitsu, da IBJJF, que é a Federação Internacional de Jiu-Jitsu, é a referência. O Jiu-Jitsu ele é meio complicado porque ele tem muitas federações e confederações, mas a que é a principal, a que rege, é que a dona das competições mais importantes é a IBJJF, o Livio conseguiu quatro medalhas no mês de julho e agora conseguiu essa medalha de ouro no pano americano, fazendo três lutas bem difíceis. Tá, então, mas ele tá morando lá, mas tá representando o Brasil sempre, né? Exatamente, sempre representando o Brasil e fazendo esse feedback com, principalmente, o projeto daqui, mas também com os atletas piauienses que esperam um dia, né, chegar a ter esses grandes resultados que ele tem. E o caminho é esse, né? Um exemplo como ele vai gerar novos praticantes do esporte e novas pessoas sonhando com a possibilidade de chegar tão longe quanto já chegou o atleta piauiense, o galinho. Agora, vamos falar de outro esporte que também tem dado orgulho aos piauienses? Tô falando do futebol feminino, Pamela Maranhão. É isso mesmo, né? Ontem pela manhã, a equipe do Bragantino conseguiu o título de campeão brasileiro da futebol feminino A2 e tínhamos duas piauienses, né, destaque pra piauiense Júlia Beatriz, que tava em campo, né, dentro dessa equipe. Foi uma das atletas mais regulares dentro da equipe do Bragantino. Conseguiu esse título em cima da equipe do Atlético, né, dois empates em 0x0, a decisão foi pros pênaltis e a equipe aí do, a equipe paulista conseguiu esse título, lembrando que elas já tinham conseguido acesso, né, pra elite do futebol brasileiro na temporada 2022, que é estar no Campeonato Brasileiro Série A2. Muito legal. Série A1, desculpa, e agora conseguiram coroar esse trabalho com esse título. Então conseguiram acesso, né? Já tinham conseguido e agora conseguiram o título pra coroar o trabalho. A Júlia Beatriz, que faz parte desse projeto, é um projeto novo, mas é um projeto muito, que já nasceu gigantesco, surgiu em 2020 e já conseguiu de caras chegar a uma semifinal de campeonato paulista e agora ser campeão brasileiro A2. É, né, e nos pênaltis, aliás, tem um abraço pro Lyle, que costuma narrar jogos um contra um em algumas comunidades aqui em Teresina, e aí ele fala decisão nos pente, nos pênaltis, pênaltis, né, nos pente. Seguinte, então tá lá, as atletas conseguiram a vaga pra Série A2, aliás, tem atleta piauiense também na decisão do brasileiro da Série A, né, porque tem Palmeiras e Corinthians jogando. Tem atleta dos dois lados. Dos dois lados, né, Palmeiras? Isso mesmo. Temos a Adriana, né, Adriana Maga, que é uma atleta que, inclusive, tá vindo num processo de retorno de lesão. Pois é, ficou fora das Olimpíadas. Exatamente, mas voltou muito bem, já tá fazendo gols, já tá entre as titulares. E do outro lado tem a Maria, né, a Mariazinha, que também é uma atleta que tá entre as titulares, aí são duas atacantes, né, atletas aí que estão sempre balançando as redes pelas duas equipes, que são referências hoje, né, dentro do futebol feminino aqui no Brasil, com certeza vai ser um grande jogo. Vai ser um grande jogo. São dois jogos, né, Palmeiras? São dois jogos. Então, a decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino também, com atletas do Piauí, pra balançar a rede, pra agitar a nossa torcida. E falando em futebol, a seleção brasileira de futebol, que protagonizou aquela pataquada no final de semana, vai voltar a campo, vai enfrentar o Peru. Pior do que acabar com o jogo de sete minutos lá contra a Argentina, é perder esse jogo pro Peru. Aí a vergonha vai ser maior. Pamela? É isso mesmo, né, o jogo que acontece amanhã, 21h30, na Arena Pernambuco. Tem algumas mudanças por conta de atletas, se não me engano, marquinhos, né, que ia participar do jogo anterior, ou não ia, porque ia cumprir suspensão, mas agora foi desconvocado por conta da situação do jogo anterior. Tem algumas, uma ou outra baixa aí do Tite, mas eu acredito que é um jogo que acontecendo, né, dando tudo certo, a seleção brasileira tem tudo pra não ter dificuldades, né, vem sobrando dentro dessa fase eliminatória da Copa do Mundo, então é um jogo que eu acredito que a seleção brasileira não vai ter muita dificuldade, não. Muito legal. Tá aí as informações do esporte com a Pamela Maranhão. Olha, é por isso, viu, Pamela, eu vou dizer isso aqui, é por isso que o Lion tem essa admiração por você, porque ele fala assim, olha, Joss, leve a Pamela lá, porque ela fala. É isso, né? Não é como em outro lugar que ela... Oi? Pamela, obrigado, hein? Esses rapazes querem me colocar na saia justa. Arestas, arestas. Não vai acontecer. Não vamos permitir. Não vai acontecer. Um abraço, viu, Pamela? Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Pamela Maranhão trazendo as informações pra nós do esporte aqui no nosso Arena Brasil. Arena Brasil. Arena Brasil.